Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry Primal, bora jogar, bora continuar aqui galera, vamos ver aqui a Jaima, Jaima, é Jaima, é, acho que é, acho que é Jaima, sei lá, enfim, a gente vai fazer a missão dela hoje não, como prometido, a gente vai fazer a missão do, do xamã, e aí bro, trabalhar que é bom nada né, tem mata pra caramba aqui meu, é isso, cara, os caras tão fazendo sexta, vamos lá falar com o xamã lá galera, ô caramba, tem oca pra caraca aqui, mano, nossa, tá dominando, zoé índia, e galera, queria agradecer a vocês aí pelo apoio, eu pedi pra vocês encherem o vídeo antigo de, o que você tá fazendo velho, de like e de comentário falando pra mim, é, se vocês queriam mesmo né, se vocês estavam afim, se era pra parar com o Primal, e vocês falaram, muita gente falou, não, continua cara, continua aqui, tá da hora velho, tá da hora, e teve bastante like, não teve tanto like assim quanto as séries principais do canal né, mas teve bastante, muito mais like do que, do que o costume, então muito obrigado aí, e vamos continuar então o Primal, certo, eu tava vendo ali, precisa de, algumas coisas pra gente fazer os upgrades, não dá pra fazer os upgrades agora cara, eu quero fazer, eu tenho que pegar um tempo, vir e pegar bastante material pra começar a fazer esses upgrades aí, pra ficar mais boladão né cara, porque a gente precisa evoluir mais e mais e mais, ganhar mais e mais habilidades, e XP também, quer ver ó, por exemplo aqui, não, aqui ó, olha lá, população, precisa arrumar, precisa achar mais Wendias perdidos por aí, e trazer eles pra cá, fora isso é só pegar madeira, madeira tá facinho, então ó, a gente já vai fazer uma melhoria aqui já, já, população, ó, sempre aperto o botão errado, cadê, tem alguns Wendias aqui ó, ó, ajudaram o Wendia, ajudaram o Wendia, esses caras vão vir morar com a gente, tá ligado, olha o tanto ó, que tem, e aí a gente vai crescer a nossa população até 40, no máximo, por enquanto, então é uma boa, a gente fazer essas missões aí, olha o rinocerontão, olha isso aqui, os lobos, tá, olha o tigre dentro de sábio, fomos atacados pelo tigre dentro de sábio, no outro episódio, velho, nossa sinistro, e eu tô querendo fazer isso aí em off, cara, eu não sei, eu tô meio em dúvida do que trazer na série, porque, acho que não, acho que eu vou trazer só as missões principais mesmo, essas outras coisas eu vou fazer em off, beleza? Então bora lá, vamos falar com o Champs aqui, sim, quero domar as borboleta, hum, tá até saboroso agora, essa, credo, que é isso, velho, Olhos de Undan, nossa, Caraca, maluco, Cê é louco, velho, as missões que esse cara faz, velho, Ponto de checagem, Visão de gelo, Oh, fuck, A estátua da mulher de pedra, Nossa, Nossa, tudo congelado, O que tá acontecendo aqui? O frio destrói os Udans, Vixi, Os Udans são de boa também, apesar de eles comerem gente, né? Eles tão morrendo de frio, coitados, Oh! Nossa, que sinistro, mano! O que que tá acontecendo, cara? Que da hora! O que que é isso, velho? Olha o TACAP que a gente tem! Olha que louco o TACAP, velho! Mulher de pedra, vamos usar o... Não, não dá pra usar. Caraca, a gente tá naquelas montanhas geladas, né? Que eu vi no primeiro episódio, eu vi e perguntei se a gente poderia ir lá. Eu acho que ia acreditar, velho. Nossa, o TACAP maluco, velho. Nossa, isso aí dói demais, velho. Nossa! Ai, 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 ai! Ui! Uou! Pum! What the fuck? Oh! Tó! Nossa, tá parecendo um quadrado, tá parecendo pra apertar um botão antes de bater. Ó! Ah, é pra cancelar! Oh, oho Wanja 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 É, eu to me sentindo poderoso com esse negócio É Wanja e eu mesmo eu mesmo Wow wow Haha Um jogador de... de... Baseball Mísera Ah tá vindo mais Uau! Uau! Haha! Isso aqui é sangue? Nyauuu! Cara, gostei! Assim fica fácil, hein? Uuuu! Tó! Ó! Você, você! Tome! Vai! Comemora mais aí! Toma na barriga! Três! Oh! Fuck! Uau! Que isso, cara? Estátua de pedra! Mulher de pedra! Ela não ouviu os pedidos deles e destruiu todos eles! Que louco, velho! Agora é a vez de fazer o pedido! Não, ela tá indo cada vez mais pra trás! Vamo lá, vamo pegar! Vamo pegar! Vamo pegar! Oh! Oh! Tá caindo! Estão apetite! Como é? Peituda, velho! É gordinha e peituda! Peitudinha! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Oh! 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 Por que? Porque? Corre, corre! Porque? Porque? Corre, corre! Corre, corre! Caraca, velho! Caraca mano, nossa a gente vai morrer, ai meu deus, ai corre, vamos correr cara, nossa a gente ficar parado a gente ta tomando muita porrada, olha as estátuas de cristal, caraca maluco, agora sim, vem encarar a gente, nossa mais dois, mais dois, caraca maluco, segura segura, 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 sua porrada, na orelha, caraca que desgraça de fase é essa, corre, 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 porque esses caras a gente não consegue acertar eles, ah não vai ter que matar, uou, caraca puta monte velho, sai, 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 sai não dá, não dá pra acertar esse cara, agora que eu sei, agora que eu lembrei que a gente pode arremessar isso aqui, ó, aham, vai 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 vai, ó para fechar, ai daqui tom, toma, morre, caraca maluco Nossa, difícil, hein, cara? Caraca, maluco Tá no meu despeito Por que ficamos morrendo? Caraca, difícil esse desafio, velho O que será que a gente vai ganhar, hein? Visão de gelo concluído Nossa Cara estranho, velho Loucão de tudo Esse cara é esquisito Olha que da hora, velho Muito louco, né? Da hora, cara, da hora As menções deles são as mais feras, cara Que legal Que da hora Forge da Grande Dual War Na captura, essa fortaleza É bem protegida E com fronte-comandante Isso aqui acho que é a última fase, né? Onde que ela tá, essa missão? Tá lá longe Ó, a gente tem esse cara aqui Que parece que tá com um boné Mas não E tem esse cara aqui pra resgatar também Pra trazer pra nossa vila Além disso, eu vou ter que passar Nesses lugares aqui Que eu já falei pra vocês, né? Pegar mais pira também Começar a desbloquear o mapa, mano Tem que desbloquear o mapa Vamos ver as habilidades aqui Deixa eu ver o que tem Não, tem Tem aqui, ó A habilidade aqui, ó Só dela aqui, ó Segura a encontro-mira Pra marcar os inimigos Recurso de saco Agora pode ser visto Com a visão de caçador Tá Vou pegar essa aqui Bom, galera E o que a gente vai fazer, então? Já que essa missão foi curtinha Vamos fazer uma missão Ai, eu sempre aperto esse botão Vamos fazer uma missão aqui De resgatar uns Wendia Aqui, ó Vamos fazer uma viagem pra cá E tentar resgatar mais Wendia Pra gente poder fazer o upgrade Nas barracas Certo Boa Cadê o... O nosso tigre? Já vai aparecer já, né? Deixa eu ver Ó, tem esses caras aqui A gente vai tentar fazer a missão deles Cadê? Tá aqui, ó Eles estão ali em cima Vamos lá Cadê a nossa fera? Fera Fera Tá morta Não, vinha Cadê? Aqui Galera, eu escolhi o nome Certo? Escolhi o nome dela Dele Deixa eu ver aqui Rapidinho E vai tá aparecendo aí O comentário Certo? O nome desse bicho Vai ser Saiga, galera Gostei do nome dele Ó, Saiga E aí, Saiga Qual é, garotão? Tigre leão branco, velho Tigre leão branco? Não leão branco, né? Saiga, galera O nome dele, certo? Vamos lá resgatar esses Wendia, Saiga E o comentário de quem comentou aí De quem o nome escolhido Vai subir aí Vai mostrar pra vocês aí, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que deu o nome Cara, é que é muitos Nossa Nossa É muitos nomes Não dá pra escolher mais que um E é um bicho só Mas teve vários nomes legais, tá? Muito obrigado a todo mundo que participou aí E tal Valeu, cara Valeu mesmo Vamos subir aqui Vamos tentar resgatar alguns Wendia Porque a gente tá precisando de Mas O bicho vai pegar, hein O bicho vai pegar, hein A gente vai ter que escoltar os caras até Vamos lá E aí Interagir Vamos lá Isso aí Vamos lá Vamos lá, galera Cadê minha fera? Cheguei aí, ô Saiga Bora lá, bora lá, Saiga Saiga tá dando a volta Vamos lá, vamos escoltar com a mão Mas vamos porque esses caras tão indo Vixe, mano Eles tão indo muito longe, velho Putz Vamos fazer essa missão, vai A gente precisa de mais moradores É, a gente tem que fazer Deixa eu pegar esse pau aqui Opa Opa Vai, 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 vai Uau Tó Cadê? Tem mais um? Vou pegar aqui e dar uma geral nos caras Cadê? Aqui Olha, tem até o javalizão aqui Que ele tava comendo Os comedores de carne Esses caras só comem carne Cadê? Aqui você também Dá uma geralzinha O meu bolso direito tá cheio Bora lá, bora lá, Saiga Deixa os caras ali Os caras sozinhos não Que esses caras aí são comédia pra morrer Tem mais gente aí? Deixa eu ir na frente, vai Que você tá com três quilos Ah, não Não É Aqui Nossa, um lobo, velho Ixi Um lobo branco, mano WTF, velho Vamos atirar no lobo Vamos atirar no lobo já Atira no lobo Calma, calma aí Cadê? Tirar no lobo, não no urso Vai Vem aqui, vem aqui, urso Pega ele, pega ele, Saiga Vai ficar de pé não Vai ficar de pé não Aê Venha, venha Cadê os outros caras? Nossa, vai começar a chover Ai meu Deus do céu Vem aqui, vou falar você também A gente perdeu um Perdeu um O Ândia aqui, ó O Índia Tá bom Não tem problema não O urso, cara O urso matou os caras pra nós Vambora, vambora, vambora Deixa eu vir aqui E Confeccionar Não, tá tudo cheio Vou soltar uma bomba de De Calma, calma aí, calma aí Vou soltar uma bomba de coisa, cara Sai daí, sai daí Vai não, vai não Ó Bomba, bomba Bomba, bomba de abelha Olha Nossa, mano Que chame, véi Tom Vai, 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 vai Sai, cara Não, não Eu vou fazer uma flechada, mano Tá me tirando, mano Tá me tirando, rapá Tá, ó Cura aí Olha, dá na boca, véi Caraca, que louco Tá bom, tá bom Não, não, não Não, não é hora de fazer carinho, maluco Vai, solta Eu Os caras estão morrendo aqui Sem fazer carinho Yeah Dois grandes Adressando nada a vila Uga, uga, uga Uga, uga, uga Aê Conseguimos, fi Quebra essa porcaria aqui Desses caras aqui, rapaz Que agora é nóis É nóis É terra de Wind Aqui, rapaz Aê, galera Fizemos mais uma missão Certo E a gente conseguiu mais dois Eu vou fazer Mais missões aqui, ó Tem O que é isso aqui? Efeito de Wind É conflito O bicho tá pegando Tá pegando ali na frente Olha que da hora E a gente vai Você é malandrão, hein A gente vai fazer mais missões Dessas aqui Pra adicionar mais Wind Na nossa vila Certo E aí A gente vai ter que fazer Eu quero pegar esse cara aqui, ó Que ele dá aquela Aquela habilidade que eu quero De escalar, velho Eu quero muito essa habilidade E a gente tá aqui pertinho, ó A gente tá bem aqui A gente pode teleportar pra cá Fazer essa missão Essas missões aqui Acender essa pira Liberar essa parte do mapa Tem outra pira aqui Beleza E paz e paz Eu queria ir pra lá Mas eu acho que não vou pra lá não, cara Certo? É, acho que já tá bom por hoje Aê Come aí Come aí Carne desse malandrão aí Bem que vocês falaram É só esperar que ele come sozinho Certo, galera? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou dar uma variada O máximo que eu puder Nas missões, tá? Sempre fazer missões variadas E conto muito com o apoio de vocês, galera Que só apoiando É que a coisa vai pra frente, galera Ixi Só apoiando que a coisa vai pra frente Então Se você gosta da série Gosta do youtuber Deixa seu like Compartilha o vídeo, galera Isso é muito importante Eu não peço só pra mim Eu peço pra todo youtuber Que você gosta em geral Que isso é importantíssimo Deixa o like Compartilha Deixa um comentário aí Uma crítica Um elogio Seja o que for Vamos trocar ideia Certo? E clica no sininho Pra receber notificação Não esquece Se o YouTube não notificar Passa aí que tem vídeo Certo? É de certeza Um grande abraço, galera E valeu!